É o palinho de novo, né? É o palinho de novo, né? É o palinho de novo, né? Vai lá, não pegando, é listigando Não tem como ela chama atenção Dá uma olhada, joga o cabelo Aí não dá, não tem condição Dá uma olhada, joga o traseiro Aí não dá, não tem condição Mó trazerão Empina e joga ele no chão Mó trazerão Empina e joga, vai porra Mó trazerão Empina e joga ele no chão Mó trazerão Empina e joga ele no chão Já ficou toda soltinha na frente do Megatron Mó trazerão Empina e joga ele no chão Mó trazerão Empina e joga, vai porra Mó trazerão Empina e joga ele no chão Mó trazerão Empina e joga ele no chão Já ficou toda soltinha na frente do Megatron Já ficou toda soltinha na frente do Megatron DJ Palinho tá comandando tudo no bagulho Desse jeito faz um bar, então vai É o Palinho de novo, né? É o Palinho de novo, né? É o Palinho de novo, né? Bailão pegando e lixigando Não tem como ela chama atenção Dá uma olhar de algum c...